Tem muita gente indo viajar, muita gente pegando a estrada, indo de carro, outros de ônibus, tem aqueles que vão de avião, mas a passagem aérea tá cara, né gente? E por conta dos voos, né, das passagens aéreas mais caras, é que as viagens de ônibus têm aumentado agora nesta época do ano. A retomada do turismo nacional, aliada às passagens aéreas mais caras, tem movimentado o setor de viagens rodoviárias. Os terminais rodoviários de várias cidades têm registrado aumento neste final de ano, inclusive o de Três Lagoas. De acordo com a gerente e agenciadora de uma empresa de ônibus, Amanda Santana, o movimento tem sido intenso. Tá bastante, a procura do começo do mês até hoje já teve bastante procura, ônibus lotados, pessoas de última hora não conseguem, infelizmente, encontrar vagas. Quais são os principais destinos? São Paulo, capital, Brasília, Goiânia, Campo Grande também tem bastante, Curitiba também, bastante procura. Desde o início deste mês, a movimentação é intensa no terminal rodoviário de Três Lagoas, muitos passageiros embarcando e desembarcando de Três Lagoas com outros destinos. A procura neste ano por passagens de ônibus, segundo a gerente, tem sido maior que no ano passado. Ano passado ainda tinha um pouco de receio por conta de uso de máscara, hoje, por mais que está sendo obrigatório no estado de São Paulo, né, mas já deu uma melhorada no... na procura, isso, das viagens, isso mesmo. Dona Clarita Vilauba não está indo para tão longe, ela vai para Ribas do Rio Pardo passar o Natal. Sim, para passar o Natal lá, o meu filho. Tá perto então, né? É, de lá a gente vai para Campo Grande. Todos os anos viagem no Natal ou não? É, todo ano. Gosto de viajar? Adoro. De ônibus mesmo? De ônibus mesmo. A atendente de telemarketing, Camila Ferreira da Silva, também desembarcou no terminal rodoviário de Três Lagoas. Minas Gerais. Tá indo para onde? Brasilândia. Sempre vem todos os anos? Sim. Sempre passa aqui em Três Lagoas? Sim. Gosto de viajar? Gosto. O que você achou da passagem desse ano? Está mais barata, mais caro? Muito caro, muito caro. Nós pagamos, deu R$ 600,00 só para nós vir, para ir mais R$ 600,00. Muito caro mesmo. Ofensa? Ah, mais ou menos. Chega aqui, não tem ônibus para ir embora, aí eu tenho que pagar taxa agora de R$ 400,00. Bruna Natália também aproveitou esse final de ano para viajar para o estado de São Paulo. Para já o estado de São Paulo. Passar o Natal lá? É, passar o Natal com os meus pais. Você comprou passagem? Já. Estou esperando o ônibus. O que você achou do valor da passagem desse ano? Ah, primeira vez que eu compro eu não achei tão caro assim. Você sempre viaja no final do ano? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez.